Uma série de ações foram anunciadas hoje pelo governo para garantir melhores condições de trabalho aos caminhoneiros. Entre elas, uma linha de financiamento de 500 milhões de reais para a categoria e mais investimentos para a conclusão de obras e pavimentação de rodovias. Outra novidade é a exigência de pontos para parada e descanso nas rodovias concedidas. Serão no total 500 milhões de reais em crédito para os caminhoneiros autônomos que têm até dois veículos em seu nome. Os empréstimos serão de até 30 mil reais para investimento em manutenção do caminhão, dinheiro que vem do BNDES e vai ser liberado pelos bancos públicos. É um problema bastante sério da qualidade do rodado desses caminhões, que impacta na segurança do motorista e na segurança dos usuários das rodovias brasileiras e também no que diz respeito à perfeita manutenção do caminhão, que ela é custosa. Para garantir melhores condições de trabalho, foram anunciados também 2 bilhões de reais para a conclusão de obras consideradas importantes e na reforma de rodovias. Entre elas, a conclusão da BR-163 no Pará e a duplicação das BR-101 na Bahia e 116 no Rio Grande do Sul. Manutenção de rodovias salva vidas. É importante dar uma condição de via melhor para aquele profissional do volante poder trabalhar e concluir obras que são emblemáticas. Nós não podemos admitir mais, por exemplo, a 163 Pará com 50 quilômetros de fila devido a atoleiros. O esforço para identificar as principais dificuldades e demandas de quem ganha vida no volante levou o governo federal a retomar o diálogo com a categoria por meio de um fórum permanente para o transporte rodoviário de cargas e a realização de várias reuniões, como a que aconteceu hoje aqui no Palácio do Planalto. Entre as reivindicações que o governo pretende estudar estão estabelecer um piso mínimo do frete e fiscalizá-lo, incentivar o cooperativismo, cuidar do transporte de produtos perigosos e da aposentadoria da categoria. Outra medida que deve entrar em vigor nos próximos meses é o início do documento eletrônico de transporte para acabar com a burocracia no frete e ainda a exigência de inclusão de pontos de paradas nas próximas rodovias a serem concedidas. Nós vamos prever esses postos de parada obrigatórios. Então, um local, uma área cercada, com segurança, própria para descanso, onde a gente tenha suporte de vida e também incluir isso nas concessões existentes.